Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tenho curiosidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez, família, tamo aqui ó Chegou um bebezinho novo pra nós aqui naquele jeitão, tá ligado? Já até abriu o bebezinho Famoso aqui ó, G Pro Wireless, família Famila, família Cara, esse mouse aqui rapaziada, é considerado por muitos um dos melhores mouses do mundo, tá ligado? Todos pro player, todo mundo quer, manda o Senado, tá usando esse mouse Mousezinho sem fio, G Pro Super Wireless Chegou aqui pra nós testar esse mouse pica, tá ligado? Não joguei nenhuma partida, só conectei o mouse Cara, gostei muito do mouse, tá ligado? Ele vem com um fiozinho aqui e tudo que vai até lá E esse fio aqui que é o receptor do mouse, tá ligado rapaziada? É um mouse sem fio E dizem que ele é melhor até que mouse com fio, tá ligado? Não sei se é melhor mesmo Vamos usar ele aqui, olha Mouse leve pra caramba rapaziada, juro por Deus Eu achei esse mouse ultramente leve Ultramente leve Mano, e é estranho Porque eu nunca usei mouse sem fio na minha vida Eu tô testando ele aqui e tal Nunca usei esse mouse na minha vida E cara, parece que é estranho mano Deixa eu ver Cara, a sensação de você... Parece que tá livre Você tá livre Tá livre pra brilhar, gafanhoto E rapaziada, é o seguinte cara Pra quem não sabe Eu faço uma mentoria pra ajudar você a ficar bom de verdade E abrir a sua mente sobre como o CS funciona e tudo Essa mentoria é uma mentoria paga Óbvio e tudo Quem tiver interessado na mentoria Cara, corre lá no meu WhatsApp É o WhatsApp aí que tá aparecendo atrás Que você depende de conversar sobre valores e etc E como funciona a mentoria E rapaziada Pode me chamar também no Instagram, fechou? Instagram também Não importa WhatsApp, Instagram e tudo Vamos testar esse mouse aqui Se você quiser ganhar esse mouse Tamo sorteando esse mouse na mentoria também, fechou? Pra quem colar na nova mentoria aí, rapaziada Vai ganhar um G Pro Ares no sorteio Não todo mundo, né? Vai sortear pra alguém pra ganhar esse mouse Entendeu, rapaziada? Então, família É o seguinte Vamos testar esse mouse aqui Pra ver como é que vai ser De qual é que é a gameplay desse mouse E meu filho Daquele naipão Vamos ver Vamos ver Inferninha naquele jeito Cara, parece que você tá muito livre, cara É muito gostoso Rapaziada, é o seguinte também Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal A bater 20 mil inscritos Fechou, família? Conto demais com a ajuda de vocês, família Bora lá, em tropa Vamos tentar Ver de qual é que é desse mouse Nossa, é gostoso demais, cara É mó levinho, mano Mano, eu quero no tutanco Você é sem fio, tá ligado? Não tem nada me atrapalhando Eu posso só Uh, uh, uh Ó, ó Que delícia Que isso, passa no braço não, Zé Que isso Coisa feia Fora, caralho A vizinha tá doida Fala baixo Vamos abrir nesse meio aqui Vamos dar firme Ai, delícia Dei firme Ó, ó, ó Primeiro kill do mouse, rapaziada Primeira balita do mouse Já foi uma porrada seca na cabeça Ó Voltar pra lá? Bora pra lá, então Ó, tá rolando um apagadão ali, então Galera, antes que eu pessoalmente Sabe, rapaziada? Eu não tô esmofando nem nada É, pra quem não sabe As patentes do CESA Elas resetaram Então A gente tá pegando o cara iniciante, mano Tem que pegar o iniciante Até espancar os caras E começar a pegar a cara Patente mais alta Entendeu? O clique do mouse é mais duro, família Nossa, o cara veio com o dual O clique desse mouse é bem mais duro Que o meu antigo Pra quem não sabe, rapaziada Eu uso esse mouse aqui, ó O Logitech G403 Eu uso ele O G Pro Eyes tem um clique bem durinho, mano Bem durinho Bem durinho Bora, rapaziada Perdeu um round pistol, né, cara O moleque cortou todo mundo Aquele naipão chegou botando firme Eu vou abrir nesse meio E vou dar firme de novo, cara Vou meter um HE na boca desse Zeruela E vou botar firme Nossa, é gostoso demais Esse mouse, guys Que isso Que delicinha, mano Eu não tirei um de dano dele? Não tô botando fé, gente É sério que eu não matei? É o dele do mouse, certeza É o mouse, é culpa do mouse Tropa, vamos ter que dar a vida Se não der a vida, nós vamos perder essa bodega E eu não gosto de perder, não, tá? Rapaziada, é o seguinte, cara Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, cara Me segue lá Vamos ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores Corre lá, tropa Se esse cara ficar ditando o meu game aí Eu vou dar uma narigada nele Selvagem, tá? Tá com uma G no meio aqui Vamos marcar aqui Que o cara vai querer rotear de novo Valei Olha Zequizinha banana naquele naipão E o meu time não sabe jogar o CS Olha isso Mamoze Passar aqui, né? Tá rolando um bocadão ali Todo mundo A Ó, bora A Matou todo mundo Que isso, irmão? Empolgou, hein? Empolgou, irmão? Oxi Tá bêbado, certeza Saiu pulando Empolgou Fez uma pra Deus ir no piso E acha que é o Batman Atira, atira, atira 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 Na esquerda Cala a boca Atrapalha Tá rolando um pagodão selvagem Caralho, tá rolando um pagodão aqui Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vaz pra vaze Nossa F***, mano Não dá pra jogar competitivo, não, cara Mal balanceado pra c*** É estranho pegar esse mouse, mano A pegada dele é diferente Tudo muda E o fato dele ser em tio Mano, é difícil É difícil, viu? Mas vamo buscar esse jogo aqui, mano Dois alpes de TR, mano Nenhum desses vai cortar boneco Quer bater uma aposta? Bora Vou focar esse xuxa aqui Mano, nem aqui Assim nem nada ainda Tô de mouse novo Ai, meu Deus O cara só abriu, velho Ajuda o cara Vaze Vaze Ah, é o tareba, sou Esse mousezinho é gostosinho, mano O flick é mais gostoso de dar, cara É muito fácil de dar com esse mouse Não, meu filho Vou pegar daquele jeitão Zé, esse respawn aqui Tá favorecendo a tropa E aí Vai vir ninguém, Zé? Nossa, esse mouse é gostosinho, Zé Na moral mesmo Eu gostei, tá? Olha aí Nossa, eu escutei o negócio Vindo na minha frente, velho Combogado da p*** Hum, delícia O Fabrício Vamos me ajudar, Fabrício Ah, os caras estão chorando, rapaziada Ó, vai, só vai Saiu a chuta Foda, esse mouse é gostosinho Aqui na impão, sou Vamos plantar essa bagagem Olha aí Ó, o cara é o lurk do time lá, rapaziada Caralho, o cara chega mirado, mano Tô afingo Apenas, aperta, 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 aperta Tá achando que eu sou lerdão? Não sou lerdão, não, Zé? Me chamou de lerdão na minha cara, Zé Na minha cara, sou Desmereceu toda a minha história Tô de mouse novo, filho Tô de mouse, o melhor mouse do mundo Ele transforma jogadores Já falei, quer ganhar esse mouse Quer ficar bom, mano Fala na mentoria, família Mas também vale lembrar, né, rapaziada Uma pessoa que não sabe jogar o jogo Normalmente abre os picos É muito errado mesmo Nossa, é comum, tá ligado? Matei, matei Graças a Deus Caralho, o cara esmocou e pediu pés Essa farisa master Gostei, gostei Nunca ia pensar nisso Hum, Zé Puxa desse meio, Zé Puxa meio, Zé Vem laranja, vem laranja O letra japonês, ele tá xingando todo mundo, cara Toca-se com o pac... Ó, o carro aqui que eu tô maluco, vai Ó, o cara pode ser passado banana Moleque, não viu? Embaixo da varanda Ai, delicinha G-Pro Wallace não topa dele Ó, Zé, é bom, mano Mas, ó, uma coisa Quem jogou a vida toda com o mouse e com o fio, mano Não vai se adaptar de início Mano, tá esquisito É bom, é bom Porque parece que eu tô livre Parece que minha mão tá livre Mas é, mano Não, mano Não é a mesma coisa O mouse, sei lá, mano O fio parece, sei lá Eu costumei minha vida toda com o fio É a primeira vez que eu pego no mouse sem fio Eu nunca nem encostei, cara Mas o mouse é bom, rapaziada Eu encostei mesmo A adaptação dele é boa Gostei Olha lá, bomba tudo aqui É isso, gente Olha a flecha que o cara fez, filho Boa, boa Gostei Qual que eu citei aqui? Você tá certo ou não sei? Ah, tá com zero Por que que você abre e me dá essa bala firme? Não gostei Ih, roxou a lama, filho O cara omeu o A de 12 Ah, louco Jogou muito o pagode Tem esse dano que eu tomei Tô com 17 mil pontos na premia, rapaziada E sem zueira, mano Minhas últimas 5 partidas 3 dela eu peguei 5 cheater contra Era time de cheatado mesmo Numa dela os caras já foram banidos já Graças a Deus Que isso, Zé Ah, mano Não saca Porrezão Você tá vendo o nosso time tocando tirar Você vai lá e tacar um flash na minha cara, mano Sacanagem, viado Que paia, mano Que paia, mano Toma essa bug na cara aí também, vai É bom, né? O amarelo joga lá O amarelo jogou Depois nós jogamos Deixa o amarelo jogar Banana Banana Vai ter cara banana Não faz sentido A granada Banana também A granada tem azar Cadê que eu olho a bateria desse mouse, mano? Tô na bota Tô na bota Falei aí Ah, pega os caras, Zé Tô vendo Cara, o moleque só joga bem de dual, mano Sobre ele Eu vou ter que acostumar com esse mouse, mano Eu vou ter que acostumar com esse mouse Tá na b, aqui Não é o ideal, mano Mas ok De jacaco, quanto mais Que? Tô perturbado, Zé Ajuda lá na b, lá Ai, tem meia, tem meia Tá vendo B, bora ajudar, bora ajudar Tá folgadão, viado Cara, que p*** é essa cara? Seis alto, mano Tem mais Que isso O Cheat tá querendo muito O Cheat level 20 G6 Jogador de Ranker de Pro Tá querendo pra c*** ele ganhar o competitivo Cê tá doido Tá valendo a mãe dele, certeza Bora saber lá, rapaziada Tá rolando mó pagodão Os caras não tão somando firme lá Tá jogando só Não, mas relax Mas tá de mouse em novo, só Mas é o crime Dois subindo ao meio Passando o xuxo Quato ao meio Tá passando o xuxo nito Dois xuxo Meio doido Tem tapete, dois xuxo Dois xuxo, um tapete Dois xuxo, um tapete Pega o up dele Da pé o que é, sô? Aqui não é B aqui, mano Tá na base Tá na base, o último Será que é bom, mano? Laying down smoke Throwing fire Throwing grenade Grenade out O que é isso, gente? Como é que eu não matei esse cara? Pô, o cara não tá certo O que é? Pode passar nem pra ele ter passado Sei lá Ele acampa Olha aqui, né, rapaziada Pros caras, pode ter passado Os caras iam ter tapete, mano O cara pode ser do B com a C4 Sei lá Eu acho que tem MF, a f*** Tem fo... Tá percebido, tá percebido Vou clicar a Vermeer Ah, tô dando a volta pra lá Fica aí, você com a dele lá Tá percebido Só vou pegar um kill lá e vou voltar Tá percebido Mano, eu acho que é o melhor de guardar Morreu da onde? Amarelo Boa Tem MF, tem MF, tem MF Al, tem MF É B Peguei um B Vou cober aqui, tá? Carro 1 Esse jogo tá com muito pique de ventas, cara Que p*** é essa? O cara passa a correr nessa tela Não dá pra andar não, mano É muito rápido Tem MF Tem MF Tem MF Peguei essa carta MF Peguei essa carta MF Tá vendo? Fica aí Tô fazendo Tô fazendo RENADE Boa 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 Flashbine Barão de me ligar aqui, viu RENADE OUT RENADE OUT Cabeada, cabeada Cabeada RENADE OUT HA RENADE OUT 3 for 1 Nossa! Passou aqui Tá plantando Volta, volta, volta Voltaram, voltaram Pode voltar pra vocês, pode voltar pra Pode voltar pra ela, confira em mim Pode voltar pra ela Caramba, adorou o parceiro Valeu rapaziada Valeu rapaziada Rapaziada, esse é o teste 1G Pro Ares, mano, aquele depão Filhão, toma, que mouse gostoso Família, que mouse gostoso, eu gostei, cara Gostei muito do mouse Gostei muito do mouse Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de continuar esse vídeo Antes de terminar esse vídeo aqui, cara Deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 20 mil Escrevei com dois pés na porta, fechou? E, quem tiver interessado na mentoria, corre lá no meu Instagram Ou no meu WhatsApp, que eu mandei pra vocês aí, fechou? Pra chegar na mentoria, ficar bom de verdade E concorrer ao sorteio desse mouse aqui também, fechou família? E minha avaliação pro mouse, cara 10 barra 10, nunca usei mouse sem fio Achei gostoso, acostumou, já era Mano, vou voltar pro profissional, é isso Poucas, é nóis família Tchau, tchau